E o nosso Afro Rocha chegou aqui no servidor chinês e gostaria de passar aqui as minhas primeiras impressões para vocês. Ele tem um potencial que eu acho bem interessante, porém na parte do EPS eu não achei tão interessante. Vai ter momentos que ele vai ser interessante, vai ter momentos que ele não vai ser interessante. Então, será que o Afrodite com a sua armadura que se apure vai ser realmente interessante? Então, sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nanguiz, Sangseya Awakening, porque vamos bater um pouquinho de papo com o nosso Afrodite, na sua versão Açaí, com seu batomzinho roxo, que a galera comentou bastante aqui, mas ele é um cara estiloso, combina o batom com a sua armadura também. E ele, assim, não supera, obviamente, o Afrodite de Peixes e eu ainda acho melhor o Albáfrica, porque o Afrodite vai ter muito situacional. Talvez ele possa receber um buff, as gameplays que eu apresentar aqui para vocês não vão chamar tanta atenção e realmente ele não me chamou tanta atenção, eu achei ele um personagem ok, ok, nada demais. Mas eu vou reforçar aqui com vocês as qualidades dele e do que ele é capaz. Muitas das estratégias do Afrodite, vocês não irão prestar atenção, porque normalmente, pelo menos a maioria dos jogadores, porque a maioria dos jogadores só querem ver dano, e não é o objetivo do Afrodite ser o dano principal. Ele vai ser aquele complemento de dano que pode, em algumas lutas, fazer a diferença. É como se fosse um tiro divino, você coloca o tiro divino para quê? Para defender a sua equipe, não para causar dano. Da mesma forma que a Persephone, para sugar o PV máximo do inimigo, que normalmente hoje ela é utilizada, e não para colocar a semente e depois eliminar o inimigo com a semente. Isso aí é uma coisa que acontece em algumas lutas. O Afrodite, ele está muito meio a meio, assim, para suporte e DPS. Então, para quem achava que ele seria aí um DPS, não porque o dano dele não está aquelas coisas todas, não. E ele está bem debuff. Ele reduz aí a defesa dupla do inimigo, de 3% a 10%. E aqui, lembrando, é um ataque. Você seleciona, os outros dois é aleatório. Inclusive, pode repetir aí quem que você atacou, tá certo? Outro aqui, que você poderá utilizar aqui na sua skill 2, é a skill de sumo, né? Que ele vai ter vários, vários efeitos. É uma das principais skills dele, não que tenha necessidade de ter alguma skill aqui, level 5 dele. Só é o ataque básico que não chama tanta atenção. Mas é legal ter aí as habilidades bem upadas, porque ele não desbloqueia nada. Ele só reforça todos os atributos que ele tem do level 1 até o level 5. E aqui ele faz bastante coisa. Primeiro, ele vai invocar a rosa, tá? Então, ela começa aí com 30% de PV e chega até 80% do PV máximo do Afrodite. Embora ele seja um meia-meia suporte, mas eu não recomendaria colocar ele de build de tanque. Colocaria ele mesmo de DPS e raiz mesmo de físico. É ataque físico, crítico e por aí vai, tá ok? Então, a rosinha serve lá pra tomar alguns danos. Você vai invocar essa rosa, beleza? A rosa, ela vai ter sua ação depois do Afrodite, ela vai causar um dano em área. Chega aí de 60% a 150% e baseado no dano causado, vai recuperar a vida dos seus aliados. Então, se você tem um aumento de dano aplicado no inimigo, a rosa vai causar mais dano. E aí vai recuperar mais vida pra você também. O dano não é legal, porque é 150% de dano. Alguns ataques básicos causam mais dano do que isso. Então, é mais pra gerar uma cura extra do que pra você querer causar dano, saca? É mais ou menos isso. Outro detalhe, toda vez que o inimigo se cura, ele anula a cura. Ele começa aqui com, deixa eu ver, é 80% a 200%, isso mesmo, 80% a 200%. Ele cancela a cura, causa dano no inimigo que queria curar e depois ele passa essa cura. Mas ainda é vulnerável a um ataque de hit kill. Então, se o Alcide, se um Alone, por exemplo, que tem um dano aí absurdo, vai causar lá 150 mil, vai mandar um Afrodite pro Zary, saca? Porque ele não tem redutores de dano e ele é uma unidade frágil. Porém, quando é ataque sem área, que não tem um dano de absurdo assim, ele vai ficar curando toda hora se o inimigo tiver cura. E aí acaba que você não precisa protegê-lo tanto assim, saca? Então, esse é um lado positivo pra ele também, né? Ele tem essa sobrevivência mais alta, principalmente para DPS de múltiplos alvos, ataques sem área, né? Que não tem um dano tão centralizado também. Então, é legal, tá? Essa parte aqui do Afrodite, esse meta de anticura, eu gostei bastante. Agora, vamos lá, continuando, vamos para a sua skill 3. Skill 3 dele é bem simples, né? Então, ele começa dando aí de 4 hits até 6 hits, aleatório, que ele vai causar de dano no inimigo, e porém, ele tem uns reforços de dano a mais, porque o dano é bem baixo, é 150%. Porém, se o inimigo tiver perdido vida, ele vai causar dano extra, ele pode até triplicar, né? Um pouco mais do que isso, que ele vai causar de dano extra, conforme o PV do inimigo tiver atingido, né? Então, tem esse lance. É no início da luta, ou você tá enfrentando a galera lá que tá cheio de PV, nas primeiras rodadas, ele não vai causar muito dano, se você não causou muito dano nos inimigos. Então, ele combina aí com tanatos, também dano em área, né? Porque sempre vai ter algum inimigo que vai ter os PV aí abaixo, e ele vai causar um dano extra nesses inimigos também. E outro detalhe, que pra cada inimigo falecido do inimigo, vai ter mais 30%. Só não sei calcular se esses mais 30% é na hora que ele vai causar esse dano, ele eliminou os danos subsequentes, vai ser dano extra, ou se, por exemplo, deu ataque, tem dois falecidos, tem mais 60% de dano fixo, porque 30% vezes 2. Só não sei se é referente a qual momento que ele vai ativar esse dano adicional aqui, porque é bem complicado de verificar, porque ele fica causando vários danos aleatórios, porque, ah, ele atacou um inimigo que tá com PV cheio, dano flopadaço, atacou um inimigo que tá com PV mais ou menos, aí o dano já é maior, saca? Então é bem aleatório, totalmente aleatório, porque você vai contar com uma RNG de acertar algum inimigo. Beleza? E aqui, na sua última skill, o que que ele vai fazer? Que é a única passiva, inclusive. Ele vai dar um ataque final, né, no final da rodada, tipo o Shura Sapuri, né, só que é pra toda rodada, e ele vai causar de 1 a 2 Hicks, dependendo do level aqui, de 1 a 2 Hicks extras, baseada aí na sua skill 3, tá? O que que acontece também? No texto, né, tá falando aqui que caso você tenha aí, pelo menos 8 ataques, que ele vai ter conforme ataques extras, porque ele ativa um ataque pra cada cura que ele roubou, ok? Então se ele roubar 8 curas ou mais, ele vai usar aqui a sua skill 3 novamente. Eu não lembro de ter ativado isso, pra falar a verdade, vou até rever aqui nas replays com vocês, e ele tem um teto de no mínimo 2, se o inimigo não usa cura nenhuma, ele não teria ataques extras, mas ele vai ter no mínimo 2. É bem flopado, né, só 2 Hicks. E aí, no caso, ele tem um teto, né, se a Assa está enfrentando uma Pandora pulgada, por exemplo, ela curou 20 vezes, não, vai dar no máximo 12 Hicks também. E pra fechar, tem um aumento de dano também, né, que começa aqui de 3 a 10% que ele vai ter. Então seria isso aí, o resumo, né, do Aphrodite e Sapuri. Aí eu vou mostrar aqui 3 replays com 3 builds diferentes também, e depois eu passo aí o meu veredito das minhas primeiras impressões com o meu Aphrodite aqui nos meus testes, tá? Então bora lá pra essa primeira play. Então essa primeira play é enfrentando aqui 2 curandeiros. Temos o Odisseus e um dos mais metagame, que é o Shummm, né, então temos 2 curandeiros top e tira aqui pra vocês verem o desempenho. É, eu recomendaria vocês até se possível pausarem, ver câmera lenta, né, pra avaliar depois que eu fazer a minha sumonação da minha rosa pra verificar ele causando dano, que é difícil perceber. E aí vocês podem achar que ele é mais flopadinho também. Inclusive, o emulado acabou. Beleza, evocou ali a rosa do submundo. coloquei flor de equinócio pra rosa, mas não recomendo. Então ali ele causou dano em todo mundo, tá vendo? Curou, então ele causou dano em todo mundo. Porém, como tem o Shummm, como o dano é baixo, o Shum meio que parece que anula esse dano, né? E olha só, ele deu esse tanto de dano ali do inimigo curando. Só que parece que tem vezes que ele não causa bloqueio, curto, você viu que os inimigos curaram? Você sai no numeral verde? Porque quando ele anula, parece numeral zero, né? Então é um pouco complicado de ver essa percepção e ainda por cima, parece que ele não aplica sempre também. Então vamos lá. Aí vai chegar no final da rodada, ele vai dar um tanto de ataques extras, chegou. Então a quantidade de cura que ele roubou ele causou de dano. Ah, ele deu um ataque em área ali também, em todo mundo. É skill 2 dele que ele dá em área, né? E aí ele causou quase nenhum dano. Por que, né? É por causa do PV dos inimigos. PV dos inimigos tão alto, então ele é flopado quando o PV dos inimigos tão muito alto, assim. Agora eu não preciso, olha lá, tá curando ali o Aphrodite também, deixa eu até mostrar aqui, Lá deu um tanto de zero, aí olha o dano que ele saiu causando. Aí, curou de novo, olha lá, olha o dano que ele tá causando. Já usei a minha skill 3 aqui, não usei meu ataque básico. Aí, ó, ataquei, aí ele dá um ataque em área, né? a Rosa do Submundo. Se tiver dupla ação a Rosa do Submundo novamente, dá outro ataque em área e cura também, né? Os aliados. Então, tá vendo que ele não parece que é o DPS principal? E nessa build que eu montei, eu montei pra ele ser o DPS principal. E tá o Abafka pra ser sub-DPS, né? Como se o DPS já apoio. não, meio que o Abafka virou mais DPS aqui do que o próprio Apodite e Sapura. Aí vai dar o ataque dele final, é toda a rodada ele ativa. Aí depois ele dá os outros ataques e esses conforme a quantidade de Rosa. Já eliminei ali o o Doku dele, aí ó, já causei dano, mas o Shun tá incomodando muito. E olha que eu estou com o Abafka e ainda, e mesmo assim o dano dele não está tão legal. Obviamente, aqui é o Duelo Sagrado, nos Duelos Galácticos o dano tende a ser melhor, mas não sei, eu tenho expectativa que o dano seja mais ou menos. Ó, você viu que o dano dele agora melhorou? Agora o dano dele já fica melhor. Mas vamos lá. E a cura do Shun também diminuiu, né? Eliminou ali o meu oito seus. Vamos lá dar o meu ataque final. Aqui eu tentei prolongar a luta, alguma coisa assim. Eu não lembro. Tem algumas lutas que eu tento prolongar a luta só pra ver ficar mais gameplay. Deu ataque em área e mais o dano, ó. Olha lá, ele bateu 50k no Kayin, por exemplo. Ali que ele critou, obviamente, ele bateu 50k no Kayin, mas o Kayin já tá com pouco PV, né? Então tem esse lance. Então ele bateu, ele foi top-te aqui DPS, mas meio que não conta devido que, né? Ele era o único DPS junto com o Albafka. E agora vamos para a segunda build, onde o inimigo não tem cura. Como eu disse pra vocês, ele é um antimétodo de cura e ele se fortalece conforme a quantidade de cura aplicada do inimigo pra dar mais ataques extras, principalmente no final da rodada e também pra dar mais sobrevivência para o Afrodite. Então, essa aqui é uma situação que ele não vai ter essa vantagem de ter o seu dano em um extra, né? Mas dá pra vocês conferirem aqui um pouquinho da sua play e não fica de todo mal, né? Ele vai dar lá a cura épica aqui também. A Saori dá muita cura, mas o Outfitters não dá tanta cura assim. Ele poderia dar aquela ajudada na cura aí da sua equipe também, né? Pensei que ia acabar de novo. Vou dar o ataque básico, olha lá, ativei o ataque básico aleatório e invoquei. Joguei duas vezes, né? Então tomei o Cometa e curei ali 19k. A minha Saori tá curando 19k, porém, o Afrodite Sapuri, ele trabalha com dano aplicado. Então se você teve um buff de dano, vai aumentar a cura dele também. Então ele pode curar mais aí do que uma Saori a minha expectativa, tá? A Rosa tá aqui pra tomar o dano? Não, a Rosa já faleceu. Coitada da Rosa. Aí, deu o ataque aqui no finalzinho. Né? Então mesmo sem a Rosa, ele ainda dá o seu ataque extra, finais, né? Que é no mínimo dois hits, tá ok? Ó, ativou. E deu mais dois ataques ali. Então se você usar, gosta de utilizar aqueles Cosmo lendários de Jacinto, Desacelerador, Elfo de Sangue, por ele acertar vários ataques, pode ser uma boa. Eu tô usando Flor de Equinosa aqui, e a Flor de Equinosa eu não gostei. Embora ele seja um Summoner, não gostei da Flor de Equinosa nele não, tá? Porque a Rosa mesmo não causa muito dano. Você só vai deixar a Rosa mais tanque com a Flor de Equinosa, mas qualquer coisa você reenvoca e tal. usei meu ataque, né? Pra, aqui só pra demonstração mesmo, que a nossa, eu nem tinha percebido na play que a Rosinha tinha falecido, só fui reparar na rodada 2. Aí, só pra ver, ah, ela vai dar o ataque sem a Rosa e tá dando ataque. Aqui a Elie já tá buffada, tá? Por isso que ela tá dando toda hora esses ataques extras dela aqui. Então eu caio o Cometa e vou dar aqui o meu ataque extra também, ó, depois que sugou a vida ali da Persephone. Então tá assim, ele tá ok, né? Ele tá contribuindo no dano, mas aí você pensa, ó, mas se fosse um Tanatos, um Afrodite Sapuro e tal, poderia ser muito mais perigoso, né? Do que o Afro Roxo, por exemplo. Então, teve essa parte aqui que deu um downgrade, mas olha só, esse dano que ele vai causar. Deixa eu colocar aqui no level 1, a velocidade de 1. Porque pra vocês verem o dano crescente dele da sua skill 3. Como eu disse pra vocês, vai aumentando o dano conforme vai perdendo o PV o inimigo. Então aqui, velocidade de 1. Olha lá, vai ter mais ou menos uns 20 agora, ó. Olha lá, 86, 106 mil. Muito dano para um único hit, lembrando, duelos sagrados, né? Aí tem aquele lance também, será que estava contando os 30% para cada inimigo falecido também? Então tem, fica essa dúvida, mas ele não ficou tão mapeado assim do cano nessa luta aqui pra vocês verem. E vamos para a última play aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Eu estava até com uma taxa de vitória ok aqui, né? mas foi ok, foi ok. Ele estava com um enrate bem legal mesmo ele sendo meio que não conta tanto assim taxa de um enrate nos duelos sagrados porque tem uma galera que entra, não existe, tanta galera que joga no automático igual esse aqui está jogando no automático também, então meio que nem conta. Aqui ele está com a Pandora e o Odisseus para dar aquela curada. Aqui eu estendi a luta, não joguei sério, aproveitei que ele estava no automático também para eu passar um feedback melhor para vocês também. Então vamos lá. Aqui eu acelerei o Afrodite para ficar na frente do Shiryu. Ou acelerei o Shiryu, não lembro agora. Então a primeira jogada é fazer a evocação da Rosa. É literalmente isso. E aí ele comba com o Shiryu e Juni, né? porque a Juni passa aí para a Rosa e olha só o meu escudo dá um contra-ataque. E também o Shiryu coloca o escudo na Rosa, dando mais um contra-ataque por causa da Rosa também. Essa sinergia com o Shiryu divino ficou bem legal. Olha lá, ativando umas curinhas ali. Mais dano. A Pandora já vai jogar. Aí vou roubar a cura e repara que ele vai curar também, né? O nosso Afrodite. depois que a Pandora joga lá. Curou zero de dano, tomou dano. Mas nem mostrou ele curando porque a câmera não ajuda, né? E aí ele deu quase nenhum ataque, né? Como vocês puderam ver. Porque é somente a Pandora que está aplicando o cura. Agora vai colocar o escudo e a tela deixar a gente ver no Afrodite e também na Flore. Aí, ó. Já deu aquela agilizada ali. Olha, ele curou o Gezika aqui na equipe. Olha o Shiryu rebentando no dano. Vai abastar de novo, né? Vai recuperar a vida dele todinha. Tá vendo? Ela curou agora. Por que que ela curou? Nem sei. Então, isso ainda está um pouquinho nebuloso. Eu não sei se é bug ou se... Ah lá, viu? Ele curou. Ele anulou a cura do Oxeus inteira. Isso aí é muito top, cara. Anular a cura do Oxeus é muito top. A gente sabe como o Oxeus ativa lá o seu tentamento e todo mundo está full PV novamente. Então, vai ter situações que ele vai ficar bem da hora. Mas ali, ela curou. Ela curou 80 mil. Por que que ela curou 80 mil? Não sei. Ela agora curou nada. E aí, finalizou a luta. Todo mundo cheio de PV. Batendo 4, 5, 7k. Ela curou 80 mil ali no Oxeus. Então, tá vendo que... Não sei se tem algum limite ou se ele... Ah, só bloqueio duas curas do inimigo. Isso aí, eu teria que ver ficar mais plays. Olha lá, viu? Bloqueou algumas curas ali e depois já voltou a curar. Então, vai ter alguns inimigos que vai poder dar esse cauter ou não. Olha lá, agora ela está curando. Olha lá, agora tomou 0 ali, ó. Porque do nada ela voltou a curar 0. Isso é a única parte que realmente vou ficar debendo para vocês. Não sei se é bug que ele está tendo ou se tem alguma coisa que não está descrito no texto dele que a gente vai ter que adivinhar como é que funciona, né? E, assim, falando do veredito do Afro Rojo. Cara, eu gostei, né? Tem uma proposta bem interessante mas eu também achei escapável. Eu não achei ele flopado, assim, tipo assim, nossa, se eu pegar eu não vou usar ele. Ele vai ter algumas situações que ele vai ser interessante. Primeiras impressões. Obviamente, eu posso mudar minhas impressões nos Duas Galáxicas, porque ela curou o Afrodite ou o Obáfrica mas não curou ela. E agora ela curou ela de novo. Então, tem que ver essas sinergias para a gente tentar entender para planejar melhor como que a gente vai jogar, né? Ah, usa o Afro Rojo e o inimigo não vai curar nunca. Tum, o inimigo está curando. Saca? Ah, eu vou eliminar com o meu Alon aquele que está com PV no máximo aquele que está com PV baixo ele não vai ser curado mesmo. Então, o outro finaliza que tem um dano mais flop. Não dá para saber porque eu não sei se o outro vai ser curado. Isso aí está incomodando mas olha o dano que ele causou. eu acho que aumenta 30% de dano para cada inimigo falecido. Vocês viram, né? Ele causou bastante dano nesse finalzinho aqui. Mas, ele foi top DPS olha que o Shiryu ele causou bastante dano. O Alon e eu fiquei usando ataque básico e troca de vida, né? Só usei lá o julgamento acho que uma única vez. Então, ele disputou com o Shiryu mas eu achei que ele está ok. Ele está estratégico ele não seria a minha primeira impressão caso ele não receba um buff cabuloso. Ele está um personagem ok está um personagem jogável está um personagem que você poderá acrescentar na conta e utilizar ele principalmente contra o antemeto de cura o inimigo está com somente o Odisseus. se ele ficar anulando o tratamento do Odisseus vai ficar bem da hora essa parte aí do Cato do Odisseus. Do Shun? Não sei o Shun estava curando as vezes ainda e ele contra o Shun é flop porque ele anula a cura do Shun mas aí o Shun sei lá coloca o escudo ou ativa a outra cura com aquele dano flopadaço que a Rosa causa na hora de anular o dano também. Isso pode ser interessante para enfrentar a galera de Shilder, né? Então temos lá o Elcid Shura Divino Escudo do Shion eu não não lembro agora como é que foi a interação eu enfrentei alguns mas eu não sei qual que é a play agora do que eu enfrentei eu nem prestei atenção nisso que eu lembrei disso agora, né? Que se ele causar um dano nos escudos dele pô, isso aí vai facilitar que a gente derrote o escudo mais rapidamente também quebra aquele escudo. Então ele está uma unidade aí ok nessa minha primeira impressão eu vou continuar testando ele e tal para verificar se ele tem algumas sinergias mais atrativas também já que eu testei pouco ele aqui eu testei ele mais ou menos umas duas horas então tem que testar ele mais ainda para verificar mais situações mesmo assim nessas duas horas tinha play que era só desistência era uma equipe estranha ou eram os mesmos personagens quase sempre né? eu não enfrentei por exemplo nenhuma Saori só enfrentei Odisseu Shun-MM de cura e Pandora só esses três curandeiros que eu enfrentei então tem muita coisa ainda para testar mas no geral é isso que vocês puderam ver eu acho que ele não vai ficar muito melhor ou muito pior aparentemente para vocês e comenta aí o que vocês acharam do Afro Roxo curtiram? não curtiram? deixem aí nos comentários se vocês tem alguma dica para falar sobre ele que eu não explanei aqui para vocês deixem nos comentários que eu posso citar no próximo vídeo valeu e fui